Olá pessoal, hoje eu venho aqui ensinar para vocês uma oração de Emanjá, para trazer a pessoa desesperada até você. Aliás, vamos dar like nesse vídeo para que essa oração muito fácil possa ajudar outras pessoas que estão desesperadas pela pessoa amada. De repente o casamento não está dando mais certo, o relacionamento a pessoa pode estar fazendo e vai notar na hora a diferença, porque essa pessoa vai ficar doce, carinhosa, tá pessoal? Pode fazer com fé. Depois se quiser agradecer a Emanjá, é só acender uma vela branca em forma de agradecimento, tá? Porque a gratidão é fundamental, né? E vamos lembrar que agradecer também faz parte da oração. Pessoal, vamos lá com a oração, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem onde está essa oração lá no blog, tá? Porque é uma oração bem antiga, é do meu livro, tá? Aliás, esse livro aqui é muito bom, quem quiser comprar pode comprar, é da Euliana de Ansan, um livro que tem várias orações para proteção, aliás, gosto muito dele e vou estar publicando várias orações dele aqui para vocês, tá? Então vamos lá com a oração, vou colocar a legenda também, você pode ir rezando conforme eu falo no vídeo também. É a sua fé que vale. As águas rolam sempre, nunca as vejo voltarem, assim como as águas vão, você ficará andando, rolando como um andarilho, enquanto não voltar para mim. Com meu coração confiante, na força de minha mãe Emanjá, estarei esperando por você. Assim, para mim, tudo ficará odara, pois na força do mar sagrado e por mais que seu barco queira tomar destino diferente do meu, com meu sentimento e o apoio da minha mãe Emanjá, estaremos sempre juntos. Uma corrente bem forte vai mostrar a você o caminho, certo e verdadeiro, que é junto a mim. Ó minha mãe, assim como tu és dona deste infinito de águas, eu serei na tua fé a única dona de fulano de tal, seja no mundo dos vivos ou no mundo do além. Ninguém jamais há de tirar fulano de tal de mim. Axé. É uma oração muito boa. Pessoal, essa oração é que nem aquela oração de Ogum Xeroque, tá? Pode fazer com fé, que ela funciona, tem gente que dá resultado em horas, mas claro, depende muito, porque você, às vezes, tem algum obstáculo com a pessoa amada, nem todo resultado é igual para todo mundo, mas realmente eu posso afirmar que funciona, já fiz, já indiquei, essa oração existe em outros blogs por aí também, tá? Pode fazer com fé, eu estou colocando aqui no YouTube, porque eu não vi ninguém com essa oração. Então, vamos fazer, vamos dar like no vídeo para o canal crescer, para que outras pessoas possam também conhecer, saber que tem coisas que dá, sim, para mudar uma relação. Vamos ter fé na gente também, porque a oração bem feita, ela vale mais do que qualquer despacho, qualquer macumba, porque ela vem do seu coração. Vamos fazer com calma, ter coragem, fé e agradecer, né? Agradecer bem antes de ter dado o resultado, por quê? Porque o Orixá, ele vê o seu merecimento, conforme o que você pede, conforme a sua fé, e se aquele pedido é para te ajudar, se aquilo vem na linha do amor para você, eles vão te conceder. Porque quando você pede uma coisa boa para você, o universo conspira a favor. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vamos dar like nesse vídeo, né? Obrigado a todos e até o próximo, logo, logo eu vou estar com mais novidades para vocês, vocês vão gostar muito. Um grande beijo para vocês e um abraço, até o próximo.